Música Bague, o pau Preciso mirar uma estrela Tá plantando Spike plantada Fechei Ah, não toma hs Eu tomo e ele toma Recarregando Bloqueando visão Inimigo no ar Um jogador vivo Que isso, cara Que isso Fui parcial Eu não sou eu. Rapaziada, se for, cê espalha. Tem, bicho. Com a nossa galera. Bora! Spike plantado. Caraca, como que cê ganhou agora? Último jogador. Ai, não tô no ar. Caraca, tá sem fone, filho. Que isso? Ainda não sei. Voltou, mas tá parado pelo jeito. Claudinho, quer a pé? Não. Que? É. Pegaram o Wanda. Eles vão ser feijos. Spike plantada. Filha da puta, cagou no caralho. Último jogador, Rick. Ai, cara. É, cara, tá estranho. Eu quero pegar o Wanda. Vou pagar. Cadê? Consegue, eu vou estupar. Para mostrar serviço. Vou falar mais uma vez no doubt. Como aí? Vai tomar. Acima e avante. Olha lá. Agora eles querem ir... Chá comigo, chá comigo. Chá comigo. Porra. Espera pra não te plantar, cara. Ah, de alfa essa bicha, cara. Eles não tão prontos. Ela não tá pronta. Caraca, chá. Dois na esquerda deu pé. Explode eles, morte. Não, cara. Aqui no jogador, que briga. Caraca. E eles não sabem onde eles vão, cara. Vem aqui, brinquedo. Vem pra cá, brinquedo. Vem pra cá, brinquedo. Vem pra cá, brinquedo. Bang e joga o amarelinho. Bang. Banga e joga o amarelinho pra lá. Batei. Batei. Agora joga o amarelinho ali. Caraca, meu irmão. Spike no chão, ah. Isso é muito louco. Você não matará meus aliados. Spike plantado. Último jogador vivo. Pelo jeito eu não tenho o que fazer. Mas por que a gente não tinha... Um abraço e pronto. Eles vão... Eles vão... Eles vão descer. Pegar o Jim. Ok. Tem que te avisa que eu vou... Bora fazer e acontecer. Desce bem, desce. Não, mas eu vou descer. Tá contigo, marinha. Luta, luta, luta. A Disney tá no ar. Tem gente ali. Tá contigo, mãe. Ah, isso é puta de alf, velho. Ai, que puxão B. Por que que você tá com a cara se a gente tá ganhando número, cara? Não, mas eu queria matar. Mas foda se eu matasse. Se eu ganhasse um jogo, eu acho que eu ia matar. Ah, cara. Foi dada a largada. Eles entram muito rápido e dizem muito mais. Eu sou muito louco. Luta demais, cara. É melhor sair da frente. Olha lá em cima. Spike plantado. Dois, 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 dois e um. Meu Deus do céu. Último jogador vivo. Isso é uma palhaçada. Uma falta de respeito. Cara, quando a gente tá ganhando por número, cara, não dá, cara. Tá com a cara aberta lá, que nem retardada. Não ia, você levou? É, culpa sua. Eu tava nem com a mira no cara quando ele apareceu. Vê. Vai lá, Jeezy. Cuidado, tem cuidado da antena. Fechou com a segunda. Ante, ante. Não se mete comigo. Recarregando. Bomb. Recarregando. Dois bombes. Mais um bomb. Mais um bomb. Tô louco. Casta um inimigo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ops. Não tem ninguém. Fé do orta aqui, né? Pelo amor de Deus. Bora lá, bora lá. Cara, não sei onde você acha que essa arma é pelona, cara. Eu acho que é um barra seis. Se você comprou ela umas três rounds seguidas. Ela não vai ser matando ninguém com ela até agora. Não, mas é porque... Olha o nível dos caras pro meu rosto, tá bom? 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 Não dá cara. Os caras tem que entrar no bomb. Por que você tá se matando antes de eles entrar? Pô, pega o G pra mim. Já acharam mesmo que ia dar certo? Vejo vocês nos pontos. Fui. Obrigado. Não dá cara. Pera, deu pra ir. Cara, esses caras nem na cabeça, cara. Como assim? É óbvio, né, cara? Onde você vai mirar? Não, mas é óbvio. Mas, pô... Vamos lá! Fica sem treinar aí. É isso que eu sei. Não vai ter graça que eu ganho, cara. Vamos te amassar. Morre, maninho! Você foi bem. Cortando a visão. É, que eu ia... Volta pra cá! Pra esquerda, esquerda! Velho, o cara cagão e virou pra mim. Já saiu daí, que ele tá pra direita. Tá em cima, não com a mina. Ele tá pra esquerda aí. Spike plantado. Nem entendo, tá ligado. Essa arma tá passando a caparca. É, mas você pode abrir mira que depois. É, mas você não perdeu. Tem tempo que você fica andando no tipo de camira. Só que aí, essa arma demora muito. Tem certeza que calma, mas ele não joga se engana. Porque a gente tá perdendo. Mas a ideia não era... Eles entraram na A. É, gente, faz o tramo. Não, entraram na B. Não, vai ficar suave. Pode é que a gente tem três batatas, não tinha. Batatas? Batatas, três horríveis. Adizzi tá no A. Pega ele, seu amigão! Ah, como que eu não aceitei a H.S. nesse filho da puta? Tira a cara, tira a cara. Você mata um, você não precisa ficar lá no mesmo lugar que ele embora. Último jogador vivo. Tem que usar a cabeça. Tá ligado esse negócio aí? Isso aí não é só sustentação do pescoço, não. Isso aí não dá pra usar. Essa partida aqui não dá pra... Você quer virar? Não, não vamos virar. Tem quatro bagas. Se Deus entrar aqui, jogar junto com ele. Voltar. Não vai ir ninguém aí. Não, eu tô de começo. Se ouve barulho. Tá contigo, maninha! Não pode esse cara cagar. Tá parado. Falei pra mim pra ir de começo, cara. Você não viu ninguém. Quer mais? É pra B, é pra B, perigo. Pode ir, pode correr, filho. Não vai, não tem ninguém aí, não. Como que você mataram lá, hein? Ah, longe. Tá pronto, tá pronto. Mas eu não tava de arma, não, doidão. Como? Cara, ele é na sua frente. Vim, vim. Mira pra baixo. Os dois tão pro bomba, viu? Acelera. Tem ninguém aí, não, cara. Acelera, pra cá. Pro bomba. Perdinha. Até tem oito. Gruda aqui. Lá vai a Thresh de novo! Spike plantada. Errou. Tá na direita. Meu Deus. Ai, foi mal. Doida. Cara, eu tava... Ai, cara, não tem desculpa, não. Última rodada deste tempo. Palhaçada, hein, cara. Palhaçada dessa partida. Andale! Vai lá, Dizzy! Tem alguém ali. Explode eles, mostra! Eles vão se sentir. É melhor sair da frente! Chuva de fogo! Spike plantada. Você não matará meus aliados! Inimigo no B. Inimigo no B. Estou. Coitada, largada. Estou. De alto, velho. Show nível. Estou sem carga. Restão. Meu Deus, eu mandei muito. Senta. Tá louca essa gente do... Estou sem carga. Estou sem carga. Recarregando. Troca de lado. Respira em fundo. Seus coraços. Te vejo do outro lado. Vai, Chiu. Ponga. Voa lá! Estou em cima do bom. Planta Spike, win! Apareidado. Vai que rolando. Valeu, amigão. Aqui. Posta. Posta. Resta um inimigo. Menos, menos 50. Ah, mano, nem 50. Ótimo jogador vivo. Meu Deus. Meu Deus. Caralho, ele fez isso? Foi esse não, foi. Foi esse sim. Bora pegar o Cidiota. Foi o cara ali, mas bora no B. Não, bora. Eles não são melhores. Tomando a visão. Ah, vou pagar. Acima aí, avante. Vai entrar aí se quiser. Vai contigo, Mosh. O wingman vai plantar o quadro. Caraca. Cesta um inimigo. Passa. O wingman, pede meu wingman. Ok, ok. Ai, meu Deus. Você é igual a uma toda. É uma disputa, hein? Quem não chute? Não. Eu acho que essa... Tá manjada. Bora ver. Tem um cara lá em cima. Deixa eu te escar. Cortando a visão. Cortando a visão. Caminhada. Tá em cima. Cair, perigo, cair. Cair, perigo. Cair, perigo. Spike no chão, B. Cair, perigo. Último jogador vivo. Não tem smoke? Não tem. Não tem. Não, 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 não. Eles não têm uma única vida. Não se mete comigo. Tomando a visão. Tomando a visão. Vai lá, Dizzy. Dizzy achou um alvo. Tem dois nomes. Ela não tá pronta. Moshpit. Moshpit. Spike no chão, A. Coronel da morte. Tá aí. Tá abrindo meus sonhos. Beleza ou bom, velho? Tenho a spy. Até quer virar? Resta um inimigo. Alguém. Vai te plantar. Carrega. Fica daí que eu... Onde eles vão? Tô tão sem cash. Vou do outro lado agora. Tô sozinho aqui não. Morreu com a spy. Tem uma alguém pra ir com você. Chama a gente. Deixa eu voltar primeiro. Não, não. Tá contigo, maninha. Ah, já o tem. A mim é com o cara. Cortando a visão. Explode ele. Morte. Carrega. Ah, cara. Cagão. Filha da puta. A Dizzy tá no ar. Tem gente ali. Pegou um. Atira na... Atira na bang, cara. Por que que você ficou sendo certo? Vai ser um arado. Arrasta pra cima. Tem costas. Tem costas. Tá na caralho. O jogador vivo. Spike no chão. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ah! Você viu a gente zona. Você viu a gente zona? Você viu zona, hein? Você acha que isso é divertido? Não, pra nós não. Não, você tá falando de jogar... Eu tô falando que é sábado. É divertido pra ele jogar assim? Como assim? Pra ele. É divertido pra ele? Pra ele é? Pra... Pra Astia? Nossa, Astia, cara. Ah, não. Terrível, né? Então, pode ter isso na sua cabeça. Intensivão de Valorant. Isso que você tá faltando. Todo dia, três horas por dia. Ah, tá atrás. Ah, mano. O cara veio abrindo pra mim. Que porra é essa? Olha a Astia jogando. Merde. Match point. Sabem o que vamos aproveitar. Eu falei a Astia? Ele é idiota? Ele é uma mania. É uma mania. Já pra gente. O cara, ó. Vão lá! Eles vão temer. Foi dada a largada. Tulos. A base costumbre, a gente tá avançando. Ocultando. 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 É melhor sair da frente. O Wingman tá plantando. Tá contigo, Lord. Spike plantada. Valeu, Wingman. Pode desejo. Coração. Recarregando. Resta um inimigo. Deve ter atuação. Magistral. Não sobrou ninguém pra dar um recado. Que vidas mais sem sentido. Recarrega. Melhor entregá-las a mim. Spike no chão, B. Não se mete comigo. Duva de fogo. Nossa, Spike no chão. Spike no chão, lado atacante. Bloqueando visão. Último jogador vivo. Parasí. Tenho a Spike. Vai plantado. Não. Puta que pariu. Quase. Apapava. Vixe, Maria. Perdeu. Vitória dos pretensões. Partida viva, hein? Vixe. 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 Vixe.